Olá, como vocês estão? E se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo ao canal do Beijos e Queijos. Hoje o tema é nada mais nada menos que o muito mencionado em nossa infância. E quem já não ouviu falar do Pinóquio, não é? Qual papai ou a mamãe que nunca falou que se nós mentirmos o nariz vai crescer, igual do Pinóquio. Você conhece, né? Então vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva para receber novidades, dê seu like, comente e compartilhe. Viver é uma arte, tudo em volta é inspiração. Beijos e queijos e até mais!